Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras lança tokens com Socioscom após mais de um ano de planejamento. A Sociedade Esportiva Palmeiras lançou nesta segunda-feira oficialmente seu token de utilidade em parceria com a Socioscom, Verdal. Desenvolvido na blockchain em Chilis, o criptoativo custa um dólar por unidade e serve como uma chave, para acessar experiências exclusivas para os torcedores do clube, como visitas ao centro de treinamento, encontros com jogadores, viagens, ingressos, recordações, etc. Os Socioscom já comercializam em sua plataforma tokens de torcedores semelhantes de outros clubes brasileiros como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Bahia. O lançamento do token do Palmeiras foi anunciado originalmente em dezembro de 2021. Segundo Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras, a demora para iniciar oficialmente a venda do token se deu devido ao cenário macroeconômico e do mercado financeiro desde o início de 2022 e início da guerra da Ucrânia sem Moriovi, um momento em que tudo ficou de cabeça para baixo. Não adiantava lançar um produto que não daria um resultado adequado, diz. O diretor comenta que, embora ainda haja muita incerteza no ambiente macro, o clube e os Socioscom decidiram que já esperaram o suficiente, e que estão muito mais preparados para lançar o produto agora às 10 horas. A oferta inicial do Palmeiras Tokens é de 100 mil unidades do criptoativo, com cada fã que estão podendo comprar no máximo 100 tokens neste momento. Os torcedores do Palmeiras, que aderiram ao plano Avanti, ganharão um token de torcedor não negociável de presente para cada criptoativo comprado nas primeiras 24 horas. Segundo João Pedro Novochado, e ad of marketing do Socioscom, quanto mais tokens você tiver, mais exclusivas serão as experiências, a que o torcedor terá acesso. Ou seja, algumas campanhas visam apenas aqueles, que possuem uma certa quantidade de criptoativos da Verdal. Além disso, interagir com ferramentas dentro da plataforma Socioscom, como por exemplo, gostar de postagens, e fazer testes.